Ônibus de farropilhenses que iria para o Paraguai é assaltado. Um ônibus de Carlos Barbosa, placas IKR 3719, que saiu de Farropilha às 15h para realizar compras no Paraguai, foi assaltado. A quadrilha veio com alguns passageiros dentro de uma van de Caxias do Sul e embarcaram nas proximidades da escola CNC. Já na RSC 453, em frente à empresa ITM, os três homens se levantaram e anunciaram um assalto. Um dos assaltantes ficou o tempo todo com duas armas na mão. Os outros foram recolhendo dinheiro, documentos e celulares. O motorista foi obrigado a entrar na VRS 448, que liga ao distrito de São Marcos, e pegar uma estrada vicinal. Lá, um veículo vermelho esperava os assaltantes. Durante a ação, eles colocaram gasolina no corredor do ônibus e começaram a ameaçar os ocupantes do coletivo. Cerca de 36 pessoas estavam no interior do ônibus. Apesar da agressividade do bando, ninguém ficou ferido. Antes de sair, os bandidos obrigaram os passageiros saírem e deitarem no matagal. Um celular foi encontrado no corredor, provavelmente utilizado pela quadrilha durante a ação. Os valores levados não foram divulgados, mas a quantia é considerável, já que todos iriam fazer grandes compras no país vizinho. O ônibus não saiu de Caxias. Saiu de Caxias uma van nossa, que trouxe os passageiros... E os passageiros vinha até onde? Para o Paraguai. Para o Paraguai. Uma van que veio de Caxias, onde eles estavam, esses três rapazes. E dali, eles encontraram com o resto do grupo aqui em Farroupilha. Em qual local em Farroupilha? Próximo do CNC. Depois, eles entraram no ônibus, qual que foi o procedimento deles? Eu fiz a conferência de todos os documentos. Eles já estavam todos dentro do ônibus quando eu cheguei. Eles estavam cadastrados para a viagem? Estavam cadastrados, com documento, conferia. A única coisa, que documentos a gente hoje sabe que pode falsificar tranquilamente. Depois que eles entraram ali no CNC, vieram em direção aqui a 453, também ao Distrito de São Marcos, qual que foi o procedimento deles na abordagem? Nós fizemos primeiro uma parada na altura ali do Teixá, onde nós recolhemos mais duas gurias. E dali para frente, na altura da ITM, da máquina SASE, mais ou menos, começou. Um deles, esse menino, esse rapaz chamado Joélcio, segundo documentos ali, saiu gritando com duas armas na mão, que no primeiro momento eu tinha a impressão de que elas não eram reais. E eu ainda disse para ele, segura aí, depois a gente brinca. E nessa ele disse, não estou brincando. E começou, me atropelou, quase me derrubou, e tu senta, e começou a chamar a gente de todos os nomes indevidos, né? E tu senta e baixa a cabeça, e ninguém joga o celular no chão, joguem as bolsas no chão, e mandando o outro rapaz, recolhe, recolhe de uma vez. E daí o que estava do lado de fora, quando chegou aqui, já mandou que a gente descesse o primeiro, já começasse a descer, como eu era no primeiro banco. Desci, mandou nós deitarmos ao lado do ônibus, e depois entramos num bequinho aqui no meio do mato, onde todos deitaram, e a gente com aquele medo, né, de que eles fizessem alguma coisa mais grave com a gente. Foi levado o quê? Vocês já têm um levantamento? Dinheiro. Dinheiro, celulares, documentos, porque é o que estava junto com as carteiras, tudo direto, né? A ação deles levaram vocês dessa estrada vicinal, mandaram vocês deitar, fizeram o recolhimento de todo esse dinheiro, posteriormente foram embora com algum veículo? Eles tinham um veículo vermelho, estacionado, aqui à frente, de onde está o ônibus. É, eu não consegui olhar, porque ele começou a encher a gente de desaforo, e a gente baixou a cabeça. Tinha outras pessoas esperando aqui fora? Tinha, tinha, tinha esse. Três dentro do ônibus? Três, eu só vi dois, né, porque eu não consegui olhar pra trás, mas deduzo que eram o Marcelo, Bonsan, segundo documentos, o Joel de Andrade, e o Noel, que eu não me recordo o sobrenome dele ali que tem na nossa lista. Nesse áudio vermelho, eles pegaram e fugiram. Quantas pessoas que tinham, quantas pessoas que tinham no ônibus no momento? Até no momento que nós saímos, nós estávamos com 30 e... Aproximadamente 40 pessoas? É, aproximadamente 40. Alguém, eles acabaram machucando alguém ou não? Não, eles só deram chutes em duas meninas, mas não machucaram ao ponto de deixar algum dano, alguma coisa. A maioria dessas pessoas aqui de Farroupilha, essas pessoas que estavam viajando? A grande maioria de Farroupilha. Brigada Militar encontra carro parcialmente depenado no bairro Industrial. A Brigada Militar encontrou no bairro Industrial um veículo parcialmente depenado na noite desta quinta-feira. Após receber ligação de um vigilante de uma empresa próxima, a guarnição se deslocou para a Avenida das Indústrias. Chegando no local, percebeu que o veículo estava escondido num matagal, sem vários equipamentos de segurança e rodas. O C3 Placas Ike 9191, furtado em Caxias do Sul, foi conduzido ao guincho para passar por perícia. Nas proximidades onde o veículo estava parado, foram encontradas calotas, rodados e equipamentos. Rapaz é assaltado após descer de ônibus no bairro do parque. Um rapaz de 22 anos foi assaltado na noite desta quinta-feira no bairro do parque. A vítima recém tinha desembarcado do ônibus que partiu de Caxias do Sul, quando foi atacado por um homem vestindo uma calça jeans e jaqueta azul. Pelo relato do jovem, o assaltante estava escondido atrás de uma árvore e abordou-o com uma faca em punho. Ele saiu correndo, levando um celular e R$ 60. Polícia Rodoviária Estadual inicia a Operação Caravaggio neste domingo. Com o início das pré-romarias de Caravaggio, começa também a Operação Especial da Polícia Rodoviária Estadual. Neste ano, a corporação terá um incremento forte de patrulheiros e viaturas. A principal preocupação é com a travessia de pedestres na RSC 453, no quilômetro 70, em Caxias do Sul, na Estrada Velha, e com o Trevo da Santa, que acessa a Rodovia dos Romeiros. O sargento Carlos Alberto Guimarães explica que 22 viaturas vão atuar neste período, além de 30 policiais com o auxílio dos patrulheiros de operações especiais. Nós já estamos com a ordem de serviço para a operação estar pronta. A gente vai ter o apoio do Pelotão de Motos, lá da sede do CRBM em Porto Alegre, do POI também de Porto Alegre, para esses eventos. Claro que a atenção especial é o penúltimo final de semana, dia 16, que é a arrumaria dos motocicletas, e o dia 22, que é o final de semana do evento. Mas antes, as pré-arrumarias, a gente já também está com uma equipe menor de apoio, mas vamos prestar um atendimento a todas elas, começando o dia 16 de abril, já que os caminhoneiros da Quatro Afares, os caminhoneiros que transportam produtos da Trombine, já é a quarta arrumaria deles, então abre os eventos, até os outros anos, a gente tinha o mês de maio todo ele com eventos. Agora nós já estamos antecedendo, a metade do mês de abril, já dois finais de semana de abril, já começamos a arrumaria com esses eventos. Então a gente está preparado, a Polícia Rodoviária vai fazer, como sempre, todos os outros anos, uma atenção especial esse ano, com um apoio especial esse ano, que vem o POI e vem o grupo de motos. Os outros, a gente tinha somente o grupo de motos, que são 12 policiais, 12 motocicletas. Esse ano a gente vai ter mais um apoio do efetivo do POI, também que já está na região trabalhando, para dar uma atenção especial para esses eventos, principalmente final de semana, para que corra tudo bem, com uma atenção especial para os motoqueiros. Dia 22, 23 e 26 é a maior aglomeração de pessoas. Também temos a Fenaquive neste final de semana, no dia 22 e 23. Tem uma preocupação pelo fluxo de dois locais, principalmente no trevo ali da Santa, Guimarães? Sim, a nossa atenção vai estar toda ela, em função da Fenaquive, do trevo na VR-310, do quilômetro zero ao quilômetro sete, com uma atenção especial, que muitas pessoas, muitos veículos, muitos condutores, vão para a Fenaquive, e outros vêm para Caravajo. Então, a nossa atenção especial será, nesse trecho aí da rodovia, é claro que no final de semana de Caravajo, no quilômetro setenta, aquelas pessoas que vêm a pé, também a nossa expectativa é grande, que venha no sábado e no domingo, muita gente a pé, na segunda e na terça, como é tradicional, não vem, geralmente a tradição é as pessoas virem no sábado, e no domingo a pé. Então, a gente vai também estar com uma atenção especial lá, para que, fazendo a travessia dessas pessoas, que vão passar a pé na rodovia, que façam a travessia com segurança. Estas as principais informações da área de segurança pública, da sexta-feira.